Diário de pintura, vídeo número 2 Finalmente voltei pro segundo vídeo porque Quem viu o primeiro sabe que eu estou pintando Pintei, enfim, a minha casa E então na verdade eu já pintei, né? Vocês estão vendo um pouco disso, um pouco do resultado Aqui, hoje é o segundo vídeo Então vai ser o vídeo sobre a limpeza do apartamento Antes da pintura, antes de eu pintar ele Esse vídeo aqui é eu já sentado na minha sala com tudo pronto Já narrando o que está acontecendo E durante o vídeo vai aparecer cenas de eu lavando as coisas Enfim, ou conversando com vocês durante aquele momento Só pra ser rápido Por que que é um diário? Como é que eu posso explicar? Quando eu pensei na ideia de fazer um diário de pintura Porque, primeiro, o diário tem a ver com aquela lógica de antes, né? De quando as gerações anteriores pegavam um caderno, um livrinho E escreviam o que estavam pensando Escreviam o que tinha acontecido no dia delas E quem, em algum momento, tiver acesso àquele diário Tinha acesso à mente da pessoa E acesso a uma parte do dia, ou do mês, ou da semana daquela pessoa Pra mim, gravar esse quadro, chamando ele de diário de pintura Tem muito esse sentido Só o primeiro vídeo que foi feito mais em tempo real Que já tá no ar, vai assistir Tem uma playlist só com o nome de diário de pintura O primeiro vídeo tem essa vibe dizendo o que eu vou fazer E a partir desse, vai seguir essa vibe mais diário Eu narrando pra vocês o que já aconteceu Então vocês meio que vão ter acesso à minha mente E acesso ao que eu já fiz Em forma de vídeo, enquanto eu narro um pouco aqui Se inscreve nesse canal, deixa o seu like Comenta o que você achar do vídeo E das coisas que você tiver que perguntar ou falar pra mim, tá? Comenta aí Se inscreve No primeiro vídeo eu explico o porquê, né? Por que que eu vou pintar um apartamento Enfim, é de fato um diário de pintura Estou pintando esse apartamento, renovando ele Porque eu renovei meu contrato de aluguel Então eu vou ficar mais um tempo Quero dar a minha cara pra ele Inclusive, me segue nas redes sociais Arroba de Guainha Dodi E aí, agora Depois de ter dito pra vocês Depois de ter feito tudo que eu fiz Do justificado da pintura Eu tive que limpar o apartamento E a limpeza foi pesada Tive que limpar tudo Como eu já tenho aspirador de pó Vai estar aparecendo pra vocês aí na tela Eu aspirei todo o apartamento Eu aspirei todo o pó de todo o apartamento Não passei vassoura Eu já fui direto no aspirador de pó mesmo Então como vocês estão vendo aí na tela Eu peguei esse aspirador Passei na sala, passei nos quartos Passei no escritório Passei até na varanda Na varanda aqui do apartamento Pra tirar o máximo de pelos possíveis E não só por isso O pelo do Chico, o cabelo meu que cai no chão E principalmente poeira E enfim Pó Né, cai muito pó A ideia já era passar o pó Pra facilitar o restante da limpeza Porque eu precisava lavar as paredes E aí Eu tive que lavar Não todas as paredes do apartamento Eu não lavei todas as paredes Eu lavei as que estavam mais caóticas Por exemplo Essa aí do quarto Que eu tô mostrando agora Porque essa do quarto Tinha uma sujeira Já desde quando eu tinha chegado aqui A gente tinha tirado Já eu tinha tirado Uma parte da sujeira Mas tirei o que ficou Agora nessa limpeza Antes da lavagem E tentei Dar uma ajeitadinha Assim Na parede Pra ela ficar o mais limpa possível Pra receber a tinta Então ficou mais ou menos assim Eu fui lavando Jogando água E na parede branca Eu usei detergente Tá? Detergente E aí detergente com bucha mesmo Esponja Fui esfregando pra lavar ela Então Aspirei o pó Com o aspirador de pó Mas você pode varrer também E depois fui lavando Com detergente a parede Quando eu vim pra sala Eu tive que lavar De fato Só uma parede Que é A parede da porta Mas não aqui Tá mais pra cá Eu não vou mostrar agora Não vou mostrar agora Não ela como ela está agora Mas eu vou mostrar o que eu fiz Como você tá vendo aí na tela Eu tive que Lixar Então antes de lavar Essa parede Que tá aqui na minha frente Eu tive que lixar ela Quem segue o meu canal Quem já conhece Quem é inscrito Inscreve Sabe que essa parede Era mais problemática Porque ela tinha vários furos Que provavelmente Era um furo de painel de TV E aí a pessoa Nem passou massinha Ela deixou Tudo esburacado Quando eu cheguei Pouco tempo depois Passei uma massinha E aí ficou essa massinha E ficou uns relevos Então pra não ter Nada desigual Eu passei Passando lixa Como tá mostrando Na tela Pra que essa lixa Fosse deixando a parede Mais lisa possível Pra poder Receber a tinta E não só Passei a lixa Como lavei Lavei também Usei detergente Usei bucha Taquei a água Taquei a água A água caiu no chão E nós fomos rapando Você deve estar se perguntando Mas mulher Por que você não deixou Pra que aspirar A pó não era só jogar água em tudo Eu acho que não Porque assim Se fosse deixar toda a casa Com pó Enfim e tal E eu acho que a água Porque eu não ia Lavar toda a casa Eu não pintei toda a casa Eu não pintei Cozinha Porque a cozinha é de cerâmica A área de serviço também E nem o quarto de visitas Então Só foi o meu quarto Essa sala E outros dois cômodos E a ideia era deixar o chão Mais limpo Pra que a água Fluísse melhor E também não tivesse Tanta sujeira Enfim Foi isso aí Continuando a limpeza Lavamos também As janelas Principalmente a janela Da sala Que está aqui na minha frente Que ela inclusive Ganhou uma cor nova Mas não vou falar Qual é a cor agora Não nesse vídeo Só nos próximos E aí eu lavei Essa janela Junto com um amigo meu Inclusive Ela está muito bonita Agora E aí a gente Lavou ela e tal Porém Lavamos Esfregamos com sabão Também Com bucha E tacamos água Você está me vendo aí Por exemplo Eu estou tacando água Na janela Para diluir o sabão Tirar o sabão Tirar a espuma Deixar encher a aguadinha Porém Tivemos um problema Atenção Oi Quem é aqui? Sério Mentira Desculpa Foi sem querer Gente Sem querer Derrubei água No soltar Da moça Do terceiro andar E aí Ela interponou Na portaria E a portaria Interponou aqui E sim Pedi desculpa Nunca aconteceu Isso é porque Fui lavar a janela Precisa lavar Mas não vai acontecer De novo Mas enfim Tenso Enquanto A gente Limpava o apartamento A vizinha Do terceiro andar Que é o de baixo Interponou na portaria E a portaria Interponou aqui em casa Porque respingou Água no sofá Da vizinha Mentira Não gente Não Eu duvido Que a vizinha veja esse vídeo Mas se você estiver vendo Minha vizinha Me desculpa Foi Não foi querendo Foi muito sem querer A gente nem imaginou Que fosse cair Essa água Na sua casa Aconteceu isso A gente estava jogando água Mas a gente não imaginou Que a água fosse cair Lá embaixo De verdade Gente E eu não taquei água Assim Pá Pessoal Vocês viram aí Está passando de novo Na tela para vocês Eu só virei a vasilha Bem rumo Rente ao vidro Da janela Para cair a água Mas acredito Que vazou Por algum buraquinho Da janela Caiu pela parede Ou respingou mesmo E foi até O sofá dela Não acredito Que tenha sido Grande as quantidades De água Deve ter respingado Mas ela reclamou Está no direito dela Aí também Tivemos o máximo De cuidado possível Com a varanda Na varanda Rapando bem assim Devagarzinho A varanda já é um pouco Complicada Porque ficou entupida Aí eu tive que desentupir Mas deu tudo certo Aí a gente foi rapando Eu fui rapando 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 até E não tivemos mais reclamações Só foi a única Enfim Pediu desculpa Para o porteiro Inclusive Foi ele quem telefonou Nós conseguimos Finalizar a limpeza Até que rápido Assim A gente Foi numa quarta-feira Quarta-feira Semana passada A gente só lavou E começou a pintura No outro dia Para que a parede Pudesse secar Fica tudo sequinho E receber a tinta E aí menina Basicamente Terminamos a limpeza Lavamos as paredes As mais caóticas As outras Não precisamos lavar Limpamos Tirei telha de aranha E além das telhas de aranha Limpamos também Os rodapés Lavamos os rodapés Principalmente os que estavam Mais sujos E aí é isso Parede Chão Asperador de pó E janela Que ia receber a tinta E para finalizar Esse vídeo Antes de finalizar O último momento Da limpeza Foi fazendo o teste Na porta Da cor azul Vocês estão vendo Esse azul Vocês estão assim Mas gente O que mudou Era branco Aqui está a parede branca E aqui é azul O que rolou Só nos próximos vídeos Mas já estou deixando Aqui um spoiler Belíssimo Desse azul O teste era Para decidir A cor azul Dessa parede Dessa porta Eu já estava com a ideia De pintar a porta De ter uma cor E no decorrer Dos próximos episódios Eu vou Falar algumas coisas Sobre As cores Por que De eu querer Uma coisa diferente Enfim Esses processos todos Aí você está vendo Na tela Preste atenção O que eu vou falar Então gente Terminei a limpeza Do apartamento Pelo menos a parte Principal Que é a parte Que eu vou pintar Aqui E agora eu vou fazer Um teste na pauta Para saber se é a tinta Fixa Porque esse teste É importante Vou fazer com essa tinta Aqui Da Red Color Eu acho Enfim Um azul França Vou fazer um teste Aqui para ver se funciona Tem que misturar Ela primeiro E ela tem um cheiro Muito forte Muito forte Nossa senhora Mistura Mistura Ah Ela vai ganhando Uma corzinha a mais Olha O azul vai ficando Mais vivo Até quando Tem que ter chegado Até quando Já não sei E aí Esse azul vai ficando Nossa Vai ficando bonito Vai ficando Esse azul é lindo Menina Aí Acho que eu já posso Fazer o teste Eu tenho que preencher Uma parte Deixa eu derramar no chão Ixi Espera aí Eu acho que eu não estou Fazendo direito Acho que eu entendi Melhor agora E aí Passou a tinta Vai passando Vai tampando Os buraquinhos Os buraquinhos Que vão ficando Nossa Que lindo Vou usar o escovo Porque eu não queria usar O meu pincel novo Para não perdê-lo E para ver se ia dar certo E aí parece Que né Esperar secar Obviamente vai ficar boa Mas Tá bonito Tá bonito E aí Estou usando o escovo por isso Vou esperar secar Para ver se funciona Mas parece que vai dar certo Então basicamente foi isso Eu peguei a tinta Fiz o teste na porta E o teste funcionou Foi ganhando a tonalidade Que eu queria que ganhasse Na verdade ficou muito mais bonita Do que eu imaginei que fosse ficar Esse azul É o azul chamado Azul França E fiquei muito satisfeito E muito orgulhoso De estar vendo isso aqui agora Porque está muito lindo E o teste funcionou E isso fica de dica Para você Por exemplo É uma tinta esmalte Você quer pintar a porta Quer pintar a janela Está em dúvida Se quer ou não Usar tal cor Tem algumas lojas Que eu acredito Que liberam Uma quantidade pequena De tinta Só para você fazer o teste Eu não sei se são todas Eu já comprei a lata grande Porque eu já gostava da cor Eu vi a cor E amei a cor Então fui muito confiante Deu certo Mas é isso Mesmo que tenha comprado Uma latinha Vai pintar a sua porta Pega A tinta Com uma escovinha de dente Pinta um quadrado Um círculo Ou um retângulo Para ver como fica A tinta naquele lugar Se vai pegar Se vai ficar legal E testa E espera secar também E vê no decorrer do dia Até o outro dia Como aquela tinta Vai ficar na porta Ou na janela Enfim Na minha porta Ficou desse jeito Belíssima Gente é isso Esse vídeo É o segundo vídeo Do Diário de Limpeza Me saem nas redes sociais Arroba o Edivaniador Vai saber o que está acontecendo Por lá Vai ver os próximos vídeos Os próximos vídeos São com O que aconteceu Com a pintura Como foi a pintura Como foi a reorganização Da casa E além disso Tem outros vídeos Que são mais um bate-papo Explicando algumas coisas Então vão ter os cinco Seis episódios Esse diário Este é o segundo Da limpeza Desse apartamento Limpar o apartamento Para pintura É chato Comenta aqui Como é a sua experiência Com pintura Com limpeza de apartamento Antes da pintura Se você gosta de pintar Se você não gosta de pintar Se você gosta de limpar As coisas Para pintar Mas no final das contas Tudo é um caos A gente deixa Nossa casa bagunçada Só para poder pintar ela E aí vira uma bagunça Menina Mas Depois que passa Os benefícios ficam É isso Até o próximo vídeo Beijos Tchau Tchau